Para você ligado na TV Cidade, estamos falando direto aqui do Carvalho Mercadão Bacabal na promoção quinta-feira imperdível. E atenção dona de casa para as nossas ofertas, começando aqui pelo óleo de soja, olha só, hoje você paga só R$ 7,49. E atenção para essa super promoção, o Café Maratá, você vai pagar hoje só R$ 6,89. Nós temos ainda em promoção o açúcar cristal, óleo d'água, só R$ 3,45 o quilo. E atenção para essa super promoção, o Flocão de Milho Super Coringa, hoje você paga apenas R$ 1,79. E lembrando a você que na hora de pagar ainda estamos dividindo tudo, até três vezes sem juros em todos os cartões. No setor de hortifruti, também estamos com uma super oferta para você, com vários produtos ou maracujá, você paga só R$ 5,69. O abacate R$ 5,69, nós temos ainda a laranja pera, está também em promoção de R$ 3,95. Hoje você paga só R$ 2,39 o quilo, hein? E atenção porque na hora de pagar não se preocupe, dividimos tudo em até três vezes sem juros em todos os cartões. Aqui no setor de hortifruti ainda, o tomate longa vida, você paga só R$ 3,65. Nós temos ainda também em promoção a cebola nacional, hoje você vai pagar só R$ 7,99. Nós temos ainda em oferta a batata inglesa, também está com uma super promoção para você, dona de casa, só R$ 4,19 o quilo, hein? São vários setores da nossa loja em promoção para você, nesta quinta-feira imperdível do Carvalho Mercadão Bacabal. Lembrando que na hora de pagar, estamos dividindo tudo em até três vezes sem juros em todos os cartões. E no setor de eletro, vendemos em até dez vezes no cartão Vancard. Venha para cá você também e aproveite as nossas ofertas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí